Está no ar o programa da GTM Está aqui nessa rádio Como a Gisele Boa noite, boa tarde Boa madrugada, né Gisele? Melhor assim, né? Pelo amor de Deus, Willian Bom demais, olha a gente aqui mais uma vez Que prazer, gente É um prazer imenso entrar na casa desse povo todo Que está aí, ou melhor, estava esperando Por esse momento tão especial De ouvir a sua voz, Gisele E a sua também, Willian É incrível estar aqui com vocês Esperar a semana toda Eu quero mandar um beijo também, Cláudia Matos Pra Rosiane Ferre, todos os profissionais Que é difícil demais, não é, Willian? Agora a gente está sentindo na pele, o que é ficar lá na frente Daquele microfone falando o tempo todo, hein? Jesus nos ajuda, Gisele É melhor cantar, né, Gisele? Não, Deus falou que ia fazer assim Então estamos aqui, né? Outra coisa, nós queremos aqui saudar vocês Com todo amor, com a paz do Senhor Jesus E queremos aqui agradecer Aos nossos parceiros Isso é bom demais, é por isso que acontece É por isso, porque nós temos essa aliança E de quem que você quer falar? Eu quero falar da Raiz Góspel Nós estamos aqui no melhor estúdio O povo está bombando, hein? De podcast, está bombando E detalhe, nós também estamos aqui virando podcast também Agora o povo vai ter oportunidade de também nos ver, isso aí? No YouTube, entendeu? Canal da? Desde Gisele Nascimento, aquela cantora que eu conheço Entendi, o povo já está Também vocês podem seguir o Raiz Góspel Nas redes sociais No Instagram A Gisele Nascimento, aquela cantora Aquele cantor, o William Nascimento Também Pelo telhado, é verdade É isso aí E tem muita coisa boa para acontecer, né, William? Hoje tem muita coisa boa O programa está maravilhoso Você não pode sair daí Aproveita que você está aí ligadinho Já está entrando na nossa também Já pode mandar, então, para as outras pessoas também E também marcar lá, hashtag o quê? Programa da gente Gente do céu, olha que legal Não é meu nem é seu Não é meu nem é seu É de quem? É de geral Então, estamos juntos Vem com a gente, porque quem faz o programa são vocês também conosco E vamos iniciar louvando ao Senhor com música boa, nova É linda demais Sabe por que eu amo essa música? Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Da sua também Eu creio Da sua que está em casa Recebe É difícil cantar o que a gente está vivendo Mas eu posso te garantir Vai valer a pena Vidal Vai valer Vai valer Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu choro Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busco Quem olha pra mim não imagina que sou humilhada Até quem me ama me deixa sozinha jogada Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto E se você está nesse deserto Que essa fase vai passar Não vai passar de ouro Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de ouro Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até quem não diria Vai ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Ainda vou ouvir falar daquilo que Deus vai fazer E está fazendo na tua vida Oh, aleluia Quem me vê sorrir Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que Fui humilhada Até quem me amava me deixou sozinha Jogada Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou Que essa fase vai passar Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou e profunda Se Deus já decretou e profunda Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Deus já lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda por mim não vai passar de hoje Existe uma promessa em nossa vida Existe uma promessa em nossa vida Se Deus já decretou e confunda Não existe coronavírus Não existe coronavírus que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus já lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Se é que lhe acredita, levanta a mão aí Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Eu creio Ainda vão ouvir falar da tua história Bata a mão no peito e diga Ainda vão falar Daquilo que o Senhor fez na minha vida Que música linda Eu sou suspeita Eu gosto dessa voz Eu vou te falar a verdade Obrigado, William, obrigada Eu gosto, eu sou fã da Gisele Estou chorando aqui, eu sou fã E assim, aproveitando esse momento Eu queria mandar um abração Pra quem? Pra todas as mulheres que inspiram Do evento de ontem De antes de sábado que eu estive Da Igreja Batista Peniel em Caxias Tá tentando bastante Me deixa, tá, William, me deixa Pra você também, tá? Eu não sei onde eu estive E pra Ana Sauer Que ela foi a pessoa que esteve de frente Que também quero mandar um beijo É brasileira? O quê? É a Sauer? Entendi Irmã de Kim Cadastro Brincadeira É, eu quero mandar um beijo pra ADJ Jardim Primavera Um abraço pra pastora Joyce Uh, pastora Jacilene E pro pastor Igor Da DQI Pastora Mois Tá amigo, é pai do Paulo É verdade, pastora Mois Meu coração, amo vocês Foi lindo E também, hein, nós estamos aqui com quem, William? Meu Deus, estamos recebendo ela que é muito talentosa Uma voz maravilhosa Canta como ninguém E é uma pessoa incrível Canta como ninguém Canta bonito porque canta pra Jesus Ela é a... Paula Pereira Paula Meu Deus Que alegria Obrigado pelo carinho de vocês Todo mundo me olhando Você tá à vontade? Você tá à vontade? Paula, você tá com a raiz do cabelo maravilhosa Eu fiz especialmente pra hoje Corri lá na minha cabeleireira Falei, marca um horário aí pra mim Manda um beijo pra ela Porque ela marcou esse horário Pra glória de Deus Foi uma transformação Que essa câmera ia pegar na tua raiz Ia resplandecer, não ia? Ia ser resplande Só que não tem raiz Ai, de Daniel se não libera, né? É verdade Ele liberou um pomanto, não foi? Ele liberou um pomanto, não foi? Tá ali sorrindo A paz do senhor pastor Daniel Paz e graça Hoje tá liberado pros estagiários, viu? Fica à vontade Por quê? Porque hoje é dia dos estagiários Manda um abraço pra eles aí Pra nós dois que somos estagiários de rádio, né? Estamos quase concluindo o nosso A gente tá no doutorado Vamos lá, fala Fica à vontade, pastor Daniel Bom dia, queridos ouvintes Bom dia Paz de Cristo Jesus pra você Você motorista de ônibus Você trabalhador Enfermeiro Você que tá aí participando Na escuta desse programa Abençoado Ele é sempre assim com essa voz assim? É sempre, né? É sempre, é sempre Ele gosta desse estilo E detalhe, já vamos aqui dizer Que ele leva a palavra Toda terça-feira na GTM Fala, pastor Daniel Meu Deus Faz o convite, vai Inclusive, eu quero te fazer um convite Você está conosco Na terça-feira profética É do manto, hein? Terça-feira forte Já estimulado Estamos com sete semanas Da campanha florescendo No deserto É forte Avenida Santa Cruz 11.001 Meu Deus Santíssimo GTM É GTM Voltando pra pastora Paula Meu Deus Detalhe, vamos pedir permissão Porque o pastor Paula é esposo Pastor Paulo? Pastor Paulo Então Um abraço, pastor Paulo Mas pastor Daniel Eu estou chamando ele de Paulo direto Eu entendi É o que a Paula É o marido da Paula Pastora Paula Oi Eu queria falar Paula Você chama a gente Daniel Agora Daniela Tá bom Pastora Paula Conta pra gente um pouquinho Da sua trajetória Quantos anos de ministério? Gente É um assunto muito delicado De sofrência Remando, remando, remando Na verdade Nós crescemos na igreja Mamãe levava a gente escondido Pra igreja Que papai não gostava É sério? É, meu pai era um perseguidor Olha aí você que é perseguido Mas no final da vida dele O senhor entrou com libertação Ele foi pro céu Jesus Nós cremos Mas sempre foi muita dificuldade Sempre escondida Nós íamos pro culto escondida Eu me batizei escondida do meu pai Olha aí É E cantava escondida No grupo das crianças Jesus Paula Participava das Tudo muito escondido Eu tenho um louvor pra vocês Se te perseguem também É perseguido O engraçado disso tudo Tudo é que tem pessoas Que são obrigadas A ir pra igreja E vão pra Outros lugares Você sabe que nós Apanhamos muito Pra ficar no culto, né? E querem ir pra outros lugares Enquanto a irmã Paula Mas queria ir pra igreja E não podia dizer Ele nascimento E o Hernande puxou na minha orelha Pra perguntar de tudo Gente, nós íamos Um beijo na Eminha Todo mundo Meu Deus do céu Eu ia escondido mesmo Meu Deus do céu E foi assim Na minha adolescência Assim, pra juventude Foi onde eu tive Um verdadeiro É aquele encontro com Deus Aquela coisa mais madura Mais assim Pé no chão Firme E aí conheci Daniel E eu já tinha, né? Eu cantava Muito tímida Que a gente tem aquela Fica aquela preocupação De errar Aquele medo Sabe como é que é, né? E aí Daniel me conheceu E eu disse assim Não, Paulo Você tem que cantar direito Pelo amor de Deus Vão andar atrás de mim Sinal que tá horrível Muito exigente Você tá gritando muito A mala prata, né? A mala prata Querendo andar Eu era o homem da maletinha E seu sapato Acompanhava o Ilha Nascimento Mela Suíte Aquele sapato bicudo Ô Jesus Mas Paula Você está com uma canção Linda Que a Gisele não para De cantarolar o tempo todo Calma, filho Amém A Gisele é cantora Tá aqui, viu? Dá licença Eu quero ajudar ela Gente, calma Filho chegou num momento lindo Foi agora Na pandemia Eu recebi essa música Foi um presentaço, né? E foi um processo Porque quando eu ouvi Pela primeira vez Eu estava dentro De um restaurante Então muito barulho Eu não prestei atenção Na letra Tá no lugar bom Mas O lugar que você mais ama, né? Mas quando eu vim Eu vim do Espírito Santo Até o Rio de Janeiro ouvindo No carro Sério? Nós repetimos Acho que umas 50 vezes, né? Daniel, no carro E aí eu entendi E começou um processo Na minha vida Com essa música Eu falei, gente E Deus falando você Calma, filha, né? É, e o Senhor falando Calma Eu não te rejeito Mesmo que você esteja em caco Que palavra linda pra hoje Olha Mesmo Porque Deus me curou De uma depressão muito profunda E Foi um processo Que eu passei Então eu já Eu falei assim Não, Daniel Você viaja Você prega Você canta Você faz E eu fico em casa Eu cuido das crianças E aí o Senhor Se apresentou pra mim Dentro da minha casa E ele disse assim pra mim O Senhor disse assim pra mim Eu não sou menino Eu vou completar O que eu comecei Meu Deus Eu guardei Eu guardei Essa profecia Forte invasão Muito forte Eu guardei E aí essa música chegou No momento onde eu Sabe quando você empurra Com a barriga Eu falei assim Ah, gente Tem tanta gente aí Pra que a gente vai se meter Um negócio desse Aí o Senhor falou assim Eu vou te dar um presente E essa música chegou Nesse meio Nesse momento de decisão E o Senhor falou assim Essa música vai trazer Um novo tempo pra sua vida Glória a Deus Deus chama muito o Nevaso Porque que presente Que presente, gente Porque é uma canção Compositor É o André Freire André Freire? É André O André tá demais O André tá demais Meu Deus do céu O novo trabalheão O André Freire Sério? É, o André Um abraço, André E quem fez o clipe? O Estevão Estevão Rodolo Um abraço, Estevão 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 tá engolindo tudo Estevão é um amigo Que o Senhor nos deu também E uma alegria Poder cantar Ministrar na vida das pessoas Aquilo que o Senhor Tratou em mim Coisa linda Porque eu estava em Cacos Eu estava vivendo um período Onde eu não acreditava Nem em mim mais Jesus, eu não tô vivendo Eu tô existindo Não é possível que eu vim Esse mundo só pra existir E não pra viver E num momento como esse, Paula Onde a gente tá aqui Nesse programa tão maravilhoso Na madrugada Exato Onde pessoas tentam suicídio Exatamente Onde pessoas estão Estão presas Com certeza Pessoas que hoje estão no cárcere Pensando que já acabou Pensando que já acabou Não, ainda tem muita coisa Olha, e vem essa palavra E vem essa palavra Através da música Inclusive A ponte dessa música É muito profética Que diz assim, ó Pode o inimigo te olhar caído Porque o inimigo me olhava caída Pode o inimigo te olhar caído Meu Deus Ferido Sem força pra ficar de pé Porque era assim que eu estava Sem força pra ficar de pé Meu Deus E ele tenta somar As nossas derrotas Dizendo assim, ó Morreu Meu É morte de fé Tá morta Mas aí a canção diz assim, ó A lógica de Deus é diferente Quanto mais prova Muito mais crente Aí o senhor falando assim pra mim Creia Somente creia Eu sou o oleiro E não desperdiço Glória Por mais, Paula Que você esteja quebrada Eu somo tuas quedas As experiências Eu somo história Como um legado Meu Deus Teu choro pode durar uma noite Mas de manhã Vem o resultado E Deus tem transformado A minha vida Com essa canção E alcançado outras vidas, gente Eu acho que pra ficar completo Eu acho que nós temos que conferir Pra você receber essa canção Nessa madrugada É a resposta Que você pediu pro Senhor Tá aqui Calma, filho Glória Com Paula Pereira Uhul Não errei Quando eu escrevi Sua trajetória Eu acredito Na sua história Não é o fim Da linha Pra você Por mais que esteja Só cacos espalhados pelo chão Seus cacos estão em minha proteção Eu sou artista da reconstrução Calma, filho Calma, filho Nada é por acaso Sou aleiro Entendo de cacos Rachaduras Rachaduras Estão em minha proteção Estão em minha proteção Estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho, filho Filho meu Não vou te abandonar Eu acredito Quando ninguém quer Acreditar Calma, filho Calma, filho Ferida Ferida São experiências Pra você crescer Não desista, não Suas lágrimas Não são em vão Seus cacos, filho Estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu Não vou te abandonar Eu há impedido Quando ninguém quer Acreditar O inimigo te olha Caído, ferido Sem forças Pra ficar de pé Vira somar As suas derrotas Falando que a dor É ponte de pé A minha lógica É diferente Quanto mais prova Muito mais crente Cria Somente creia Eu sou o aleiro E não desperdício Por mais que você Esteja quebrado Somo as quedas Com experiência Somo histórias Com legais Somo dor A luta Uma noite inteira Mas teu sorriso De manhã É o resultado Eu sou o teu Deus E não existe alguém melhor Pra te entender Feridas são experiências Pra você crescer Não desistir Não desista não Suas lágrimas Suas lágrimas Não são em vão Seus cagos Filho Estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu Marido da Paula Pastor Daniel Pereira Ele vai aqui Trazer uma palavra E fazer uma oração Pra tua vida Receba aí Vazo Contigo Gente é muito bom Estar participando Desse programa E falando de cagos Falando de perdas De reconstrução O Senhor me traz a memória Um texto das Sagradas Escrituras Capítulo 4 Primeiro livro das crônicas De Israel Capítulo 4 Versículo 9 E versículo 10 Porque fala a respeito De Jabes Jabes foi mais ilustre Do que os seus irmãos Porque sua mãe O chamou de Jabes Dizendo Com dores Odei a luz Ou seja Nasceu Para dar errado Tinha de tudo Para dar errado Isso O que me chama atenção É porque No versículo 10 Ele diz assim E Jabes invocou O Deus de Israel Dizendo Tomara que me abençoe Que me abençoe Muitíssimo Se ele pediu A benção do Senhor Essa benção Não é pra ter Pra ser Meu Deus Quis ser uma benção Porque Estava na memória dele Ele nasceu com isso Ele cresceu Aliás Com isso Com esta palavra Gravada Na sua mente Dizendo Olha Você nasceu Para dar errado Você nasceu Para perder Porque o nome Jabes Significa sequidão Significa deserto Então Alguém Tenha dito Para ele Olha Você vai ser Uma sequidão Você vai ser Um deserto E a Bíblia E a Bíblia Que ele invocou Invocar É trazer Para perto Então ele trouxe Deus 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 Para perto Para o ambiente Dele E Deus Transformou O ambiente Dele Porque no final Do texto E o Senhor Atendeu Aquilo que Jabes Havia solicitado Então nesta Madrugada Eu quero liberar Esta palavra Sobre a sua vida Deus Vai Atender O seu pedido Aquilo que você Está pedindo Olha Alguém está dizendo Nasceu para dar errado Mas Deus está dizendo Vai Dar Certo Glória a Deus Aliás Eu vou melhorar Essa profecia aqui Querido pastor William Querida pastora Gisele Eu quero melhorar Essa profecia aqui Paula Já começou A dar certo Eu creio Recebo O choro dura Uma noite Mas a alegria Vem Ao amanhecer A bênção do Senhor Não é para você ter É para você ser Então tua casa É uma bênção Você é uma bênção Seus filhos são bênçãos Seu marido É uma bênção Vamos orar Vamos orar Nesta hora Pai querido Em nome de Jesus A tua palavra Foi liberada Nesta hora Louvores já foram Entuados aqui E eu quero orar Por esta casa Orar por esta família Entra com a tua provisão Entra com o teu milagre Senhor muda Transforma Traz existência Aquilo que não existe Nós abençoamos Cada lar Nós abençoamos Cada família Decretamos Senhor A vitória Decretamos O favor Do Senhor Em nome De Jesus De Nazaré Amém E graças a Deus Glória a Deus Que palavra é essa E agora William Nascimento Vamos descer Depois dessa palavra É pelo telhado Nem que eu tenha que descer Pelo telhado Eu vou ser curado A multidão não vai impedir Que eu toque em tuas vestes E seja sarado Minha anatomia Tua ciência Fez brilhar Em cada parte do meu ser Se eu procurar Eu sei Jesus Vou encontrar teu DNA É hoje que eu vou cantar Meu milagre É hoje que eu vou sentir Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser Curado Nem que eu tenha que descer Pelo pecado É hoje que eu vou contar Meu milagre É hoje que eu vou sentir Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser Curado Nem que eu tenha que descer Pelo telhado Oh, oh Minha anatomia Tua ciência Fez brilhar Em cada parte do meu ser Se eu procurar Se eu procurar Se eu procurar Se eu procurar Vou encontrar teu DNA Ah, 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 ah É hoje que eu vou contar Oh, glória a Deus Meu milagre É hoje que eu vou sentir Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser Diga aí na sua casa Diga, diga Curado Curado Nunca tenho que descer Pelo telhado Pelo telhado É hoje que eu vou contar Meu milagre É hoje que eu vou sentir Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser Curado Nem que eu tenha que descer Pelo telhado Nem que eu tenha que descer Pelo telhado Nem que eu tenha que descer Pelo telhado Esse cantor não existe Até deu uma gaguejada, né? Não, não dá Porque esse cantor Eu tô gostando dele também William, que cantor Que cantor é esse? Você gosta, Pastor Rogério? E eu não só gosto do cantor Como eu também gosto Desse pastor que tá aqui Fala, nem só A gente tá dando boa noite Bom dia, boa madrugada Bom dia pra mim é boa, né? Poxa, fica à vontade Eu sou o menor de todos Eu venho no finalzinho Esse espaço é seu Fica à vontade Você tem um pequeno minuto aí Um minuto, Pastor Obrigado, querido Obrigado pela oportunidade Te amo, amor Me sinto ao máximo Pastor Paulo Ninguém deixou você Falar teu telefone Qual é teu telefone de contato? Vamos lá, gente Nosso telefone é É 21 9 70 17 18 45 70 70 70 Fala mais, Gilmar Vai tentando aí Vai 21 9 70 17 18 45 Esse é o nosso telefone Esse é o nosso telefone Esse é o nosso telefone Paula Pereira Oficial Arroba Paula Pereira Oficial Arroba Paula Pereira Oficial Gente, eu só vim pra encerrar o programa E lembrar todos vocês E lembrar todos vocês Ele é que manda na gente Que no próximo domingo agora Às 10 da manhã Nós vamos estar lá na GTM 10 horas da manhã Avenida Santa Cruz Nós só temos culto pela manhã no domingo Avenida Santa Cruz 11001 E na próxima terça-feira também Vai continuar nossa campanha lá na Tessa Forte Gente, um abraço Foi um prazer E agora o programa vai terminar Dá tchau aí, William Tchau, gente Tchau, 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 tchau Até terça-feira, hein Boa madrugada Terça-feira que vem Estamos aqui de volta Um abraço Tchau, tchau